Esta poderosa oração de Nossa Senhora Aparecida funciona com uma rapidez que deixa qualquer um impressionado e já mudou a vida de milhares de pessoas ao longo do tempo. Neste vídeo, você vai acessar essa força milagrosa, capaz de transformar o impossível em possível. Imagine ter seus pedidos atendidos de forma tão rápida que até mesmo você ficará surpreso. Prepare-se para testemunhar o poder que nunca falha. Se você busca um milagre urgente, algo que parece impossível, este vídeo é para você. Assista até o final e sinta a presença divina agir em sua vida, trazendo respostas que você nunca imaginou serem possíveis. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias, feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade de fé, você nunca está sozinho. Pois como diz na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 20, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora, respire fundo e receba tudo o que aqui veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento, nos unimos em uma só voz, em uma só fé e em um só coração, para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que já derramaste sobre nós. Em nome de todos que ouvem esta oração, viemos a ti, Mãe Santíssima, para pedir a tua intercessão urgente e poderosa em nossas vidas. Nós, teus filhos e filhas, estamos aqui reunidos porque sabemos que tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe dos aflitos, a Consoladora dos tristes, a Esperança dos desesperados. Em ti encontramos refúgio, proteção e amparo. Sabemos que o teu amor por nós é imenso e que jamais desamparas aqueles que clamam por teu socorro. Ó Amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, intercede por nós junto ao teu Filho amado Jesus e leva até Ele os nossos pedidos mais íntimos, aqueles que guardamos em nossos corações. Tu que nunca falhas, que és rápida em atender as nossas preces, que és a Mãe dos milagres, pedimos que nos conceda as graças que tanto necessitamos. Deus, olha por nós, Mãe Aparecida, com o teu olhar de misericórdia e compaixão e transforma as nossas vidas com a tua intercessão milagrosa. Sabemos que o teu poder é tão grande que muitas vezes o milagre acontece tão rápido que nem podemos acreditar. Por isso, Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, Pedimos que com a mesma rapidez tu venhas em nosso auxílio, retirando de nossos caminhos todos os obstáculos, todas as dores, todas as angústias que nos impedem de viver plenamente. Tomem tuas mãos sagradas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos e faz com que possamos sentir a paz que só tu pode nos dar. Mãe de todas as graças, Nossa Senhora Aparecida, tu que és a Mãe dos milagres, toca em cada coração que ora contigo agora. Atende, Mãe, os pedidos que fazemos em nome de todos que ouvem esta oração, aqueles que estão nos corações de cada um de nós. Sabemos que tu não falhas nunca, que és fiel em tua intercessão, que nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre nós, que nossas famílias sejam protegidas, que os nossos lares sejam abençoados, que as nossas vidas sejam transformadas pela tua graça. Nossa Senhora Aparecida, restaura a saúde, que as portas se abram, que a prosperidade chegue, que as dívidas sejam quitadas e que a paz reine em nossos corações. Mãe Aparecida, sabemos que tu és a nossa defensora, que tu és a nossa guia, que tu és a nossa Mãe amorosa e misericordiosa. E é com essa certeza que colocamos as nossas vidas em tuas mãos, que possamos testemunhar as maravilhas que tu operas em nossas vidas e que possamos sentir o teu amor em cada momento. Sermos instrumentos da tua paz e da tua graça. Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos a ti, os nossos sonhos mais íntimos, os nossos milagres impossíveis. Sabemos que tu estás conosco, que tu nos ouve e que tu nos atendes. E é por isso que com o coração cheio de gratidão e fé te louvamos e te agradecemos, certos de que o milagre já está a caminho, de que a resposta já está sendo dada e de que a tua intercessão já está agindo em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Poderosa, elevamos as nossas preces a ti, certos do teu poder intercessor, que é tão grande e tão eficaz que jamais nos deixa desamparados. Tu és a nossa Mãe, aquela que nos envolve em teu manto sagrado, e nos protege de todo o mal. Sabemos que por tua divina intercessão, os nossos pedidos são ouvidos pelo Pai Celestial, com imenso amor e misericórdia. Ó Mãe Aparecida, a tua intercessão é tão poderosa que os milagres acontecem de maneira surpreendente, com uma rapidez que nos deixa assombrados. quando tudo parece perdido, quando a esperança está prestes a se esvair. Tu, Mãe Amada, intercedes por nós e fazes com que o impossível se torne possível. Não há barreiras, não há limites, não há dificuldades que tu não possas superar por nós. em nome de todos que ouvem esta oração, clamamos a ti, Nossa Senhora Aparecida, para que continues a olhar por nós com o teu olhar de amor e compaixão. Sabemos que tu nunca falhas, que nunca deixas teus filhos sozinhos, que sempre atendes aos nossos pedidos com rapidez e eficácia. Tu és a Mãe que acolhe as nossas dores, que entende os nossos sofrimentos e que age prontamente para transformar a nossa tristeza em alegria. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, é com fé inabalável que colocamos diante de ti todos os nossos pedidos, todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades. Sabemos que Deus, em sua infinita bondade e poder, ouve cada uma de tuas súplicas por nós e responde com amor e generosidade. É por isso que em teu nome, Mãe querida, pedimos ao Pai Celestial que nos conceda as graças que tanto necessitamos neste momento. Confiamos, Nossa Senhora Aparecida, que o milagre impossível que tanto buscamos já está sendo realizado neste exato momento. Sentimos a tua presença ao nosso lado, sentimos o teu cuidado materno, sentimos que a providência divina está agindo em nossas vidas. Basta termos fé, confiarmos em ti e na bondade infinita de Deus Pai Todo-Poderoso, para que tudo se torne possível, que todos os nossos desejos mais profundos e sinceros se realizem. Nossa Senhora Aparecida, em nome de todos que ouvem esta oração, queremos te agradecer por nunca nos desamparar, por ser sempre o nosso consolo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Tu és a Mãe que nos conhece, que nos ama e que nos guia em cada passo da nossa jornada. E com o coração cheio de gratidão e fé, louvamos o teu nome e agradecemos por todas as graças que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos, Mãe Aparecida, que nada é impossível para ti e para Deus. Sabemos que com fé e confiança podemos alcançar tudo o que desejamos. Tu és a prova viva de que os milagres existem, de que o amor divino é imenso, de que a providência divina nunca falha. Por isso, colocamos toda a nossa vida em tuas mãos, confiando plenamente na tua intercessão e no poder do Pai Celestial. Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, que possamos testemunhar, dia após dia, os milagres que tu operas em nossas vidas. Que possamos sentir a tua presença, a tua proteção infalível e o teu amor incondicional. E que ao final de nossa jornada possamos estar em paz. Sabemos que vivemos sob o teu cuidado e a tua proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, temos a certeza absoluta de que o milagre impossível que tanto aguardamos já está sendo preparado pelas tuas mãos amorosas. Sentimos em nosso coração que enquanto elevamos as nossas preces a ti, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Algo que só a tua intercessão poderosa poderia mover. Sabemos que o milagre já é nosso que ele já está a caminho que em um piscar de olhos se materializará em nossas vidas. Em nome de todos que ouvem esta oração decretamos com fé inabalável que o impossível já se tornou possível. O milagre que parecia distante, quase inalcançável, já está se manifestando, provando que para Deus por intermédio da tua intercessão, mãe aparecida, nada é impossível. Cada lágrima que derramamos, cada súplica que fizemos, cada palavra dita com fé foi ouvida e atendida por vós. Sabemos que o céu se moveu a nosso favor, que o impossível está se tornando real diante dos nossos olhos. Nossa Senhora Aparecida, mãe que nunca desampara, é com um coração cheio de gratidão que afirmamos, o milagre já é nosso, ele já está vindo em nossa direção, rompendo todas as barreiras, superando todas as adversidades, trazendo consigo a paz, a alegria e a vitória que tanto almejamos. Não há força na terra que possa deter o milagre que já foi decretado por Deus Pai Todo-Poderoso através da tua intercessão. Sentimos a tua presença, mãe amada, e sabemos que este milagre se manifestará de forma tão rápida e poderosa que nos deixará maravilhados. Tu és a mãe que nunca falha, que nunca nos abandona, que sempre age em favor, com prontidão e amor a todos os filhos e filhas que lhe chamam por socorro. E é por isso que mesmo antes de vermos com os nossos olhos, já acreditamos de todo o coração que o milagre já aconteceu, que ele é real e que ele é nosso. Em nome de todos que ouvem esta oração, declaramos que nada é impossível para quem crê. Com fé, ultrapassamos os limites do visível e acessamos as maravilhas do divino que tu, mãe aparecida, nos concedeste por tua intercessão. Sabemos que o que antes era uma preocupação, uma angústia, uma necessidade urgente, agora se transformou em bênção, em graça e em milagre. Nossa Senhora Aparecida, agradecemos porque sabemos que o impossível já está se tornando possível. A cura que esperávamos, a solução que buscávamos, a resposta que necessitávamos, já estão em nossas mãos e tudo isso graças a ti, que nunca nos deixaste sozinhos. Nossa Senhora Aparecida, tu és o nosso amparo, o nosso socorro, e nada, absolutamente nada, é impossível para quem deposita sua confiança em ti e em Deus, Pai. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Santíssima, queremos que o mundo inteiro saiba que tu és a Mãe dos Milagres, a Mãe que age com rapidez, que não falha nunca, que está sempre ao lado de teus filhos. Queremos que todos testemunhem o poder do milagre que já está se manifestando em nossas vidas. Que este milagre seja um sinal da tua presença, da tua proteção infalível e do teu amor incondicional. E assim, com o coração transbordando de fé, decretamos que todas as barreiras foram derrubadas, que todos os caminhos foram abertos, que todas as promessas foram cumpridas. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em ti e sabemos que o milagre já é nosso, que ele já aconteceu, e que muito em breve veremos os frutos desta graça em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, agradecemos por tua presença, por tua divina intercessão e por teu amor incondicional. Que possamos sempre viver na certeza de que com fé e confiança tudo se torna possível. que o milagre que o milagre que aguardávamos já seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça. E que ao vermos o impossível se tornar real, possamos sempre lembrar que tu nunca nos desamparas e que com fé em Deus e que com fé em Deus e em ti tudo é possível. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, neste momento nos unimos em uma só voz, em uma só fé e em um só coração para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que já derramaste sobre nós. Em nome de todos que ouvem esta oração, viemos a ti, Mãe Santíssima, para pedir a tua intercessão urgente e poderosa em nossas vidas. Nós, teus filhos e filhas, estamos aqui reunidos porque sabemos que tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe dos aflitos, a Consoladora dos tristes, a Esperança dos desesperados. Em ti encontramos refúgio, proteção e amparo. sabemos que o teu amor por nós é imenso e que jamais desamparas aqueles que clamam por teu socorro. Ó amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, intercede por nós junto ao teu Filho amado Jesus e leva até Ele os nossos pedidos mais íntimos, aqueles que guardamos em nossos corações. Tu que nunca falhas, que és rápida em atender as nossas preces, que és a Mãe dos milagres, pedimos que nos concedas graças que tanto necessitamos. Olha por nós, Mãe Aparecida, com o teu olhar de misericórdia e compaixão e transforma as nossas vidas com a tua intercessão milagrosa. Sabemos que o teu poder é tão grande que muitas vezes o milagre acontece tão rápido que nem podemos acreditar. Por isso, Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que com a mesma rapidez tu venhas em nosso auxílio, retirando de nossos caminhos todos os obstáculos, todas as dores, todas as angústias que nos impedem de viver plenamente. Tomem tuas mãos sagradas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos e faz com que possamos sentir a paz que só tu pode nos dar. Mãe de todas as graças, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a Mãe dos Milagres, toca em cada coração que ora contigo agora. Atende, Mãe, os pedidos que fazemos em nome de todos que ouvem esta oração, aqueles que estão nos corações de cada um de nós. Sabemos que tu não falhas nunca, que és fiel em tua intercessão, que nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre nós, que nossas famílias sejam protegidas, que os nossos lares sejam abençoados, que as nossas vidas sejam transformadas pela tua graça. Nossa Senhora Aparecida, restaura a saúde, que as portas se abram, que a prosperidade chegue, que as dívidas sejam quitadas e que a paz reine em nossos corações. Mãe Aparecida, sabemos que tu és a nossa defensora, que tu és a nossa guia, que tu és a nossa Mãe amorosa e misericordiosa. E é com essa certeza que colocamos as nossas vidas em tuas mãos, que possamos testemunhar as maravilhas que tu operas em nossas vidas e que possamos sentir o teu amor em cada momento, sermos instrumentos da tua paz e da tua graça. Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos a ti os nossos sonhos mais íntimos, os nossos milagres impossíveis. Sabemos que tu estás conosco, que tu nos ouve e que tu nos atendes. E é por isso que com o coração cheio de gratidão e fé te louvamos e te agradecemos, certos de que o milagre já está a caminho, de que a resposta já está sendo dada e de que a tua intercessão já está agindo em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, Mãe poderosa, elevamos as nossas preces a ti, certos do teu poder intercessor, que é tão grande e tão eficaz que jamais nos deixa desamparados. Tu és a nossa Mãe, aquela que nos envolve em teu manto sagrado e nos protege de todo o mal. Sabemos que por tua divina intercessão os nossos pedidos são ouvidos pelo Pai Celestial com imenso amor e misericórdia. Ó Mãe Aparecida, a tua intercessão é tão poderosa que os milagres acontecem de maneira surpreendente, com uma rapidez que nos deixa assombrados. Quando tudo parece perdido, quando a esperança está prestes a se esvair, tu, Mãe amada, intercedes por nós e fazes com que o impossível se torne possível. Não há barreiras, não há limites, não há dificuldades que tu não possas superar por nós. Em nome de todos que ouvem esta oração, clamamos a ti, Nossa Senhora Aparecida, para que continues a olhar por nós com o teu olhar de amor e compaixão. Sabemos que tu nunca falhas, que nunca deixas teus filhos sozinhos, que sempre atendes aos nossos pedidos com rapidez e eficácia. Tu és a Mãe que acolhe as nossas dores, que entende os nossos sofrimentos e que age prontamente para transformar a nossa tristeza em alegria. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, é com fé inabalável que colocamos diante de ti todos os nossos pedidos, todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades. Sabemos que Deus, em sua infinita bondade e poder, ouve cada uma de tuas súplicas por nós e responde com amor e generosidade. É por isso que em teu nome, Mãe querida, pedimos ao Pai Celestial que nos conceda as graças que tanto necessitamos neste momento. Confiamos, Nossa Senhora Aparecida, que o milagre impossível que tanto buscamos já está sendo realizado neste exato momento. Sentimos a tua presença ao nosso lado, sentimos o teu cuidado materno, sentimos que a providência divina está agindo em nossas vidas. Basta termos fé, confiarmos em ti e na bondade infinita de Deus Pai Todo-Poderoso, para que tudo se torne possível, que todos os nossos desejos mais profundos e sinceros se realizem. Nossa Senhora Aparecida, em nome de todos que ouvem esta oração, queremos te agradecer por nunca nos desamparar, por ser sempre o nosso consolo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Tu és a Mãe que nos conhece, que nos ama e que nos guia em cada passo da nossa jornada. E com o coração cheio de gratidão e fé, louvamos o teu nome e agradecemos por todas as graças que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos, Mãe Aparecida, que nada é impossível para ti e para Deus. Sabemos que com fé e confiança podemos alcançar tudo o que desejamos. Tu és a prova viva de que os milagres existem, de que o amor divino é imenso, de que a providência divina nunca falha. Por isso colocamos toda a nossa vida em tuas mãos, confiando plenamente na tua intercessão e no poder do Pai Celestial. Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, que possamos testemunhar dia após dia os milagres que tu operas em nossas vidas. Que possamos sentir a tua presença, a tua proteção infalível e o teu amor incondicional. E que ao final de nossa jornada possamos estar em paz. Sabemos que vivemos sob o teu cuidado e a tua proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, temos a certeza absoluta de que o milagre impossível que tanto aguardamos já está sendo preparado pelas tuas mãos amorosas. sentimos em nosso coração que enquanto elevamos as nossas preces a ti, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Algo que só a tua intercessão poderosa poderia mover. Sabemos que o milagre já é nosso, que ele já está a caminho, que em um piscar de olhos se materializará em nossas vidas. em nome de todos que ouvem esta oração, decretamos com fé inabalável que o impossível já se tornou possível. O milagre que parecia distante, quase inalcançável, já está se manifestando, provando que para Deus, por intermédio da tua intercessão, Mãe Aparecida, nada é impossível. cada lágrima que derramamos, cada súplica que fizemos, cada palavra dita com fé foi ouvida e atendida por vós. Sabemos que o céu se moveu a nosso favor, que o impossível está se tornando real diante dos nossos olhos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe que nunca desampara, é com um coração cheio de gratidão que afirmamos, o milagre já é nosso, ele já está vindo em nossa direção, rompendo todas as barreiras, superando todas as adversidades, trazendo consigo a paz, a alegria e a vitória que tanto almejamos. Não há força na terra que possa deter o milagre que já foi decretado por Deus Pai Todo-Poderoso através da tua intercessão. Sentimos a tua presença, Mãe Amada, e sabemos que este milagre se manifestará de forma tão rápida e poderosa que nos deixará maravilhados. Tu és a Mãe que nunca falha, que nunca nos abandona, que sempre age em favor, com prontidão e amor a todos os filhos e filhas que lhe chamam por socorro. E é por isso que mesmo antes de vermos com os nossos olhos, já acreditamos de todo o coração que o milagre já aconteceu, que ele é real e que ele é nosso. Em nome de todos que ouvem esta oração, declaramos que nada é impossível para quem crê. Com fé, ultrapassamos os limites do visível e acessamos as maravilhas do Divino que tu, Mãe Aparecida, nos concedeste por tua intercessão. Sabemos que o que antes era uma preocupação, uma angústia, uma necessidade urgente. Agora se transformou em bênção, em graça e em milagre. Nossa Senhora Aparecida, agradecemos porque sabemos que o impossível já está se tornando possível. A cura que esperávamos, a solução que buscávamos, a resposta que necessitávamos, já estão em nossas mãos e tudo isso graças a ti, que nunca nos deixaste sozinhos. Nossa Senhora Aparecida, tu és o nosso amparo, o nosso socorro e nada, absolutamente nada, é impossível para quem deposita sua confiança em ti e em Deus, Pai. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Santíssima, queremos que o mundo inteiro saiba que tu és a Mãe dos milagres, a Mãe que age com rapidez, que não falha nunca, que está sempre ao lado de teus filhos. queremos que todos testemunhem o poder do milagre que já está se manifestando em nossas vidas, que este milagre seja um sinal da tua presença, da tua proteção infalível e do teu amor incondicional. E assim, com o coração transbordando de fé, decretamos que todas as barreiras foram derrubadas, que todos os caminhos foram abertos, que todas as promessas foram cumpridas. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em ti e sabemos que o milagre já é nosso, que ele já aconteceu e que muito em breve veremos os frutos desta graça em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, agradecemos por tua presença, por tua divina intercessão e por teu amor incondicional. que possamos sempre viver na certeza de que com fé e confiança tudo se torna possível, que o milagre que aguardávamos já seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça. e que ao vermos e que ao vermos o impossível se tornar real, possamos sempre lembrar que tu nunca nos desamparas e que com fé em Deus e em ti tudo é possível. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, neste momento nos unimos em uma só voz, em uma só fé e em um só coração para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que já derramaste sobre nós. Em nome de todos que ouvem esta oração, viemos a ti, Mãe Santíssima, para pedir a tua intercessão urgente e poderosa em nossas vidas. Nós, teus filhos e filhas, estamos aqui reunidos porque sabemos que tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe dos aflitos, a Consoladora dos tristes, a Esperança dos desesperados. Em ti encontramos refúgio, proteção e amparo. Sabemos que o teu amor por nós é imenso e que jamais desamparas aqueles que clamam por teu socorro. Ó Amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, intercede por nós junto ao teu Filho amado Jesus e leva até Ele os nossos pedidos mais íntimos, aqueles que guardamos em nossos corações. Tu, que nunca falhas, que és rápida em atender as nossas preces, que és a Mãe dos milagres, pedimos que nos conceda as graças que tanto necessitamos. Olha por nós, Mãe Aparecida, com o teu olhar de misericórdia e compaixão e transforma as nossas vidas com a tua intercessão milagrosa. Sabemos que o teu poder é tão grande que muitas vezes o milagre acontece tão rápido que nem podemos acreditar. por isso, Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que com a mesma rapidez tu venhas em nosso auxílio, retirando de nossos caminhos todos os obstáculos, todas as dores, todas as angústias que nos impedem de viver plenamente. Tomem em tuas mãos sagradas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos e faz com que possamos sentir a paz que só tu pode nos dar. Mãe de todas as graças, Nossa Senhora Aparecida, tu que és a Mãe dos milagres, toca em cada coração que ora contigo agora. Atende, Mãe, os pedidos que fazemos em nome de todos que ouvem esta oração. aqueles que estão nos corações de cada um de nós. Sabemos que tu não falhas nunca, que és fiel em tua intercessão, que nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre nós, que nossas famílias sejam protegidas, que os nossos lares sejam abençoados, que as nossas vidas sejam transformadas pela tua graça. Nossa Senhora Aparecida, restaura a saúde, que as portas se abram, que a prosperidade chegue, que as dívidas sejam quitadas e que a paz reine em nossos corações. Mãe Aparecida, sabemos que tu és a nossa defensora, que tu és a nossa guia, que tu és a nossa mãe amorosa e misericordiosa, e é com essa certeza que colocamos as nossas vidas em tuas mãos, que possamos testemunhar as maravilhas que tu operas em nossas vidas, e que possamos sentir o teu amor em cada momento, sermos instrumentos da tua paz e da tua graça. Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos a ti, os nossos sonhos mais íntimos, os nossos milagres impossíveis. Sabemos que tu estás conosco, que tu nos ouve e que tu nos atendes, e é por isso que com o coração cheio de gratidão e fé te louvamos e te agradecemos, certos de que o milagre já está a caminho, de que a resposta já está sendo dada, e de que a tua intercessão já está agindo em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Poderosa, elevamos as nossas preces a ti, certos do teu poder intercessor, que é tão grande e tão eficaz, que jamais nos deixa desamparados. Tu és a nossa Mãe, aquela que nos envolve em teu manto sagrado e nos protege de todo o mal. Sabemos que por tua divina intercessão, os nossos pedidos são ouvidos pelo Pai Celestial, com imenso amor e misericórdia. Ó Mãe Aparecida, a tua intercessão é tão poderosa que os milagres acontecem de maneira surpreendente, com uma rapidez que nos deixa assombrados. Quando tudo parece perdido, quando a esperança está prestes a se esvair, tu, Mãe amada, intercedes por nós e fazes com que o impossível se torne possível. Não há barreiras, não há limites, não há dificuldades que tu não possas superar por nós. Em nome de todos que ouvem esta oração, clamamos a ti, Nossa Senhora Aparecida, para que continues a olhar por nós com o teu olhar de amor e compaixão. Sabemos que tu nunca falhas, que nunca deixas teus filhos sozinhos, que sempre atendes aos nossos pedidos com rapidez e eficácia. Tu és a Mãe que acolhe as nossas dores, que entende os nossos sofrimentos e que age prontamente para transformar a nossa tristeza em alegria. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, é com fé inabalável que colocamos diante de ti todos os nossos pedidos, todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades. Sabemos que Deus, em sua infinita bondade e poder, ouve cada uma de tuas súplicas por nós e responde com amor e generosidade. É por isso que em teu nome, Mãe querida, pedimos ao Pai Celestial que nos conceda as graças que tanto necessitamos neste momento. Confiamos, Nossa Senhora Aparecida, que o milagre impossível que tanto buscamos já está sendo realizado neste exato momento. sentimos a tua presença ao nosso lado, sentimos o teu cuidado materno, sentimos que a providência divina está agindo em nossas vidas. Basta termos fé, confiarmos em ti e na bondade infinita de Deus Pai Todo-Poderoso para que tudo se torne possível, que todos os nossos desejos mais profundos e sinceros se realizem. Nossa Senhora Aparecida, em nome de todos que ouvem esta oração, queremos te agradecer por nunca nos desamparar, por ser sempre o nosso consolo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Tu és a Mãe que nos conhece, que nos ama e que nos guia em cada passo da nossa jornada. E com o coração cheio de gratidão e fé louvamos o teu nome e agradecemos por todas as graças que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos, Mãe Aparecida, que nada é impossível para ti e para Deus. Sabemos que com fé e confiança podemos alcançar tudo o que desejamos. Tu és a prova viva de que os milagres existem, de que o amor divino é imenso, de que a providência divina nunca falha. Por isso colocamos toda a nossa vida em tuas mãos, confiando plenamente na tua intercessão e no poder do Pai Celestial. Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, que possamos testemunhar dia após dia os milagres que tu operas em nossas vidas, que possamos sentir a tua presença, a tua proteção infalível e o teu amor incondicional e que ao final de nossa jornada possamos estar em paz, sabemos que vivemos sob o teu cuidado e a tua proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, temos a certeza absoluta de que o milagre impossível que tanto aguardamos já está sendo preparado pelas tuas mãos amorosas. Sentimos em nosso coração que enquanto elevamos as nossas preces a ti, algo extraordinário está acontecendo nos céus, algo que só a tua intercessão poderosa poderia mover. Sabemos que o milagre já é nosso, que ele já está a caminho, que em um piscar de olhos se materializará em nossas vidas. Em nome de todos que ouvem esta oração, decretamos com fé inabalável que o impossível já se tornou possível. O milagre que parecia distante, quase inalcançável, já está se manifestando, provando que para Deus, por intermédio da tua intercessão, mãe aparecida, nada é impossível. Cada lágrima que derramamos, cada súplica que fizemos, cada palavra dita com fé, foi ouvida e atendida por vós. Sabemos que o céu se moveu a nosso favor, que o impossível está se tornando real diante dos nossos olhos. Nossa Senhora Aparecida, mãe que nunca desampara, é com um coração cheio de gratidão que afirmamos, o milagre já é nosso, ele já está vindo em nossa direção, rompendo todas as barreiras, superando todas as adversidades, trazendo consigo a paz, a alegria e a vitória que tanto almejamos. Não há força na terra que possa deter o milagre que já foi decretado por Deus Pai Todo Poderoso através da tua intercessão. Sentimos a tua presença, mãe amada, e sabemos que este milagre se manifestará de forma tão rápida e poderosa que nos deixará maravilhados. Tu és a mãe que nunca falha, que nunca nos abandona, que sempre age em favor, com prutidão e amor a todos os filhos e filhas que lhe chamam por socorro. E é por isso que mesmo antes de vermos com os nossos olhos, já acreditamos de todo o coração que o milagre já aconteceu, que ele é real e que ele é nosso. Em nome de todos que ouvem esta oração, declaramos que nada é impossível para quem crê. Com fé, ultrapassamos os limites do visível e acessamos as maravilhas do divino que tu, mãe aparecida, nos concedeste por tua intercessão. sabemos que o que antes era uma preocupação, uma angústia, uma necessidade urgente, agora se transformou em bênção, em graça e em milagre. Nossa Senhora Aparecida, agradecemos porque sabemos que o impossível já está se tornando possível. A cura que esperávamos, a solução que buscávamos, a resposta que necessitávamos, já estão em nossas mãos e tudo isso graças a ti, que nunca nos deixaste sozinhos. Nossa Senhora Aparecida, tu és o nosso amparo, o nosso socorro e nada, absolutamente nada, é impossível para quem deposita sua confiança em ti e em Deus Pai. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Santíssima, queremos que o mundo inteiro saiba que tu és a Mãe dos Milagres, a Mãe que age com rapidez, que não falha nunca, que está sempre ao lado de teus filhos. Queremos que todos testemunhem o poder do milagre que já está se manifestando em nossas vidas. Que este milagre seja um sinal da tua presença, da tua proteção infalível e do teu amor incondicional. E assim, com o coração transbordando de fé, decretamos que todas as barreiras foram derrubadas, que todos os caminhos foram abertos, que todas as promessas foram cumpridas. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em ti e sabemos que o milagre já é nosso, que ele já aconteceu e que muito em breve veremos os frutos desta graça em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, agradecemos por tua presença, por tua divina intercessão e por teu amor incondicional. Que possamos sempre viver na certeza de que com fé e confiança tudo se torna possível. que o milagre que aguardávamos já seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça e que ao vermos o impossível se tornar real possamos sempre lembrar que tu nunca nos desamparas e que com fé em Deus e em ti tudo é possível. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, neste momento nos unimos em uma só voz, em uma só fé e em um só coração para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que já derramaste sobre nós. em nome de todos que ouvem esta oração, viemos a ti, Mãe Santíssima, para pedir a tua intercessão urgente e poderosa em nossas vidas. Nós, teus filhos e filhas, estamos aqui reunidos porque sabemos que tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe dos aflitos, a consoladora dos tristes, a esperança dos desesperados. Em ti encontramos refúgio, proteção e amparo. Sabemos que o teu amor por nós é imenso e que jamais desamparas aqueles que clamam por teu socorro. Ó amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, intercede por nós junto ao teu Filho amado Jesus e leva até ele os nossos pedidos mais íntimos, aqueles que guardamos em nossos corações. Tu que nunca falhas, que és rápida em atender as nossas preces, que és a Mãe dos milagres, pedimos que nos conceda as graças que tanto necessitamos. Olha por nós, Mãe Aparecida, com o teu olhar de misericórdia e compaixão e transformas nossas vidas com a tua intercessão milagrosa. Sabemos que o teu poder é tão grande que muitas vezes o milagre acontece tão rápido que nem podemos acreditar. Por isso, Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que com a mesma rapidez Tu venhas em nosso auxílio, retirando de nossos caminhos todos os obstáculos, todas as dores, todas as angústias que nos impedem de viver plenamente. Tomem em Tuas mãos sagradas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos e faz com que possamos sentir a paz que só Tu pode nos dar. Mãe de todas as graças, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a Mãe dos milagres, toca em cada coração que ora contigo agora. Atende, Mãe, os pedidos que fazemos em nome de todos que ouvem esta oração. Aqueles que estão nos corações de cada um de nós. Sabemos que Tu não falhas nunca, que és fiel em Tua intercessão, que nunca abandonas aqueles que confiam em Ti. Por isso, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que Tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre nós, que nossas famílias sejam protegidas, que os nossos lares sejam abençoados, que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua Graça. Nossa Senhora Aparecida, restaura a saúde, que as portas se abram, que a prosperidade chegue, que as dívidas sejam quitadas e que a paz reine em nossos corações. Mãe Aparecida, sabemos que Tu és a nossa defensora, que Tu és a nossa guia, que Tu és a nossa Mãe amorosa e misericordiosa e é com essa certeza que colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, que possamos testemunhar as maravilhas que Tu operas em nossas vidas e que possamos sentir o Teu amor em cada momento, sermos instrumentos da Tua paz e da Tua graça. Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos a Ti, os nossos sonhos mais íntimos, os nossos milagres impossíveis. Sabemos que Tu estás conosco, que Tu nos ouve e que Tu nos atendes e é por isso que com o coração cheio de gratidão e fé Te louvamos e Te agradecemos, certos de que o milagre já está a caminho, de que a resposta já está sendo dada e de que a Tua intercessão já está agindo em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Poderosa, elevamos as nossas preces a Ti, certos do Teu poder intercessor, que é tão grande e tão eficaz que jamais nos deixa desamparados. Tu és a nossa Mãe, aquela que nos envolve em Teu manto sagrado e nos protege de todo mal. Sabemos que por Tua divina intercessão, os nossos pedidos são ouvidos pelo Pai Celestial, com imenso amor e misericórdia. Ó Mãe Aparecida, a Tua intercessão é tão poderosa que os milagres acontecem de maneira surpreendente, com uma rapidez que nos deixa assombrados. Quando tudo parece perdido, quando a esperança está prestes a se esvair, Tu, Mãe amada, intercedes por nós e fazes com que o impossível se torne possível. Não há barreiras, não há limites, não há dificuldades que Tu não possas superar por nós. Em nome de todos que ouvem esta oração, clamamos a Ti, Nossa Senhora Aparecida, para que continues a olhar por nós com o Teu olhar de amor e compaixão. Sabemos que Tu nunca falhas, que nunca deixas Teus filhos sozinhos, que sempre atendes aos nossos pedidos com rapidez e eficácia. Tu és a Mãe que acolhe as nossas dores, que entende os nossos sofrimentos e que age prontamente para transformar a nossa tristeza em alegria. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida. É com fé inabalável que colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos, todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades. Sabemos que Deus, em Sua infinita bondade e poder, ouve cada uma de Tuas súplicas por nós e responde com amor e generosidade. É por isso que em Teu nome, Mãe querida, pedimos ao Pai Celestial que nos conceda as graças que tanto necessitamos neste momento. Confiamos, Nossa Senhora Aparecida, que o milagre impossível que tanto buscamos já está sendo realizado neste exato momento. Sentimos a Tua presença ao nosso lado, sentimos o Teu cuidado materno. Sentimos que a providência divina está agindo em nossas vidas. Basta termos fé, confiarmos em Ti e na bondade infinita de Deus Pai Todo-Poderoso, para que tudo se torne possível, que todos os nossos desejos mais profundos e sinceros se realizem. Nossa Senhora Aparecida, em nome de todos que ouvem esta oração, queremos Te agradecer por nunca nos desamparar, por ser sempre o nosso consolo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Tu és a Mãe que nos conhece, que nos ama e que nos guia em cada passo da nossa jornada. E com o coração cheio de gratidão e fé, louvamos o Teu nome e agradecemos por todas as graças que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos, Mãe Aparecida, que nada é impossível para Ti e para Deus. Sabemos que com fé e confiança podemos alcançar tudo o que desejamos. Tu és a prova viva de que os milagres existem, de que o amor divino é imenso, de que a providência divina nunca falha. Por isso colocamos toda a nossa vida em Tuas mãos, confiando plenamente na Tua intercessão e no poder do Pai Celestial. Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, que possamos testemunhar dia após dia os milagres que Tu operas em nossas vidas, que possamos sentir a Tua presença, a Tua proteção infalível e o Teu amor incondicional e que ao final de nossa jornada possamos estar em paz, sabemos que vivemos sob o Teu cuidado e a Tua proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, temos a certeza absoluta de que o milagre impossível que tanto aguardamos já está sendo preparado pelas Tuas mãos amorosas. Sentimos em nosso coração que enquanto elevamos as nossas preces a Ti, algo extraordinário está acontecendo nos céus, algo que só a Tua intercessão poderosa poderia mover. Sabemos que o milagre já é nosso que Ele já está a caminho que em um piscar de olhos se materializará em nossas vidas. Em nome de todos que ouvem esta oração decretamos com fé inabalável que o impossível já se tornou possível. O milagre que parecia distante quase inalcançável já está se manifestando provando que para Deus por intermédio da Tua intercessão Mãe Aparecida nada é impossível. Cada lágrima que derramamos cada súplica que fizemos cada palavra dita com fé foi ouvida e atendida por vós. Sabemos que o céu se moveu a nosso favor que o impossível está se tornando real diante dos nossos olhos nossa senhora aparecida mãe que nunca desampara é com um coração cheio de gratidão que afirmamos o milagre já é nosso ele já está vindo em nossa direção rompendo todas as barreiras superando todas as adversidades trazendo consigo a paz a alegria e a vitória que tanto almejamos não há força na terra que possa deter o milagre que já foi decretado por Deus Pai Todo Poderoso através da tua intercessão sentimos a tua presença mãe amada e sabemos que este milagre se manifestará de forma tão rápida e poderosa que nos deixará maravilhados Tu és a mãe que nunca falha que nunca nos abandona que sempre age em favor com prontidão e amor a todos os filhos e filhas que lhe chamam por socorro e é por isso que mesmo antes de vermos com os nossos olhos já acreditamos de todo o coração que o milagre já aconteceu que ele é real e que ele é nosso em nome de todos que ouvem esta oração declaramos que nada é impossível para quem crê com fé ultrapassamos os limites do visível e acessamos as maravilhas do divino que Tu Mãe Aparecida nos concedeste por Tua intercessão sabemos que o que antes era uma preocupação uma angústia uma necessidade urgente agora se transformou em benção em graça e em milagre Nossa Senhora Aparecida agradecemos porque sabemos que o impossível já está se tornando possível a cura que esperávamos a solução que buscávamos a resposta que necessitávamos já estão em nossas mãos e tudo isso graças a Ti que nunca nos deixaste sozinhos Nossa Senhora Aparecida Tu és o nosso amparo o nosso socorro e nada absolutamente nada é impossível para quem deposita sua confiança em Ti e em Deus Pai Nossa Senhora Aparecida Mãe Santíssima queremos que o mundo inteiro saiba que Tu és a Mãe dos milagres a Mãe que age com rapidez que não falha nunca que está sempre ao lado de Teus filhos queremos que todos testemunhem o poder do milagre que já está se manifestando em nossas vidas que este milagre seja um sinal da Tua presença da Tua proteção infalível e do Teu amor incondicional e assim com o coração transbordando de fé decretamos que todas as barreiras foram derrubadas que todos os caminhos foram abertos que todas as promessas foram cumpridas Nossa Senhora Aparecida confiamos em Ti e sabemos que o milagre já é nosso que ele já aconteceu e que muito em breve veremos os frutos desta graça em nossas vidas Nossa Senhora Aparecida agradecemos por Tua presença por Tua divina intercessão e por Teu amor incondicional que possamos sempre viver na certeza de que com fé e confiança tudo se torna possível que o milagre que aguardávamos já seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça e que ao vermos o impossível se tornar real possamos sempre lembrar que Tu nunca nos desamparas e que com fé em Deus e em Ti tudo é possível Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus Amém Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida neste momento nos unimos em uma só voz em uma só fé e em um só coração para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que já derramaste sobre nós em nome de todos que ouvem esta oração viemos a ti Mãe Santíssima para pedir a tua intercessão urgente e poderosa em nossas vidas nós teus filhos e filhas estamos aqui reunidos porque sabemos que tu Nossa Senhora Aparecida és a mãe dos aflitos a consoladora dos tristes a esperança dos desesperados em ti encontramos refúgio proteção e amparo sabemos que o teu amor por nós é imenso e que jamais desamparas aqueles que clamam por teu socorro ó amada mãe nossa senhora aparecida intercede por nós junto ao teu filho amado Jesus e leva até ele os nossos pedidos mais íntimos aqueles que guardamos em nossos corações tu que nunca falhas que és rápida em atender as nossas preces que és a mãe dos milagres pedimos que nos conceda as graças que tanto necessitamos olha por nós mãe aparecida com o teu olhar de misericórdia e compaixão e transforma as nossas vidas com a tua intercessão milagrosa sabemos que o teu poder é tão grande que muitas vezes o milagre acontece tão rápido que nem podemos acreditar por isso mãe santíssima nossa senhora aparecida pedimos que com a mesma rapidez tu venhas em nosso auxílio retirando de nossos caminhos todos os obstáculos todas as dores todas as angústias que nos impedem de viver plenamente tome em tuas mãos sagradas as nossas preocupações as nossas ansiedades os nossos medos e faz com que possamos sentir a paz que só tu pode nos dar mãe de todas as graças nossa senhora aparecida tu que és a mãe dos milagres toca em cada coração que ora contigo agora atende mãe os pedidos que fazemos em nome de todos que ouvem esta oração aqueles que estão nos corações de cada um de nós sabemos que tu não falhas nunca que és fiel em tua intercessão que nunca abandonas aqueles que confiam em ti por isso nossa senhora aparecida pedimos que tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre nós que nossas famílias sejam protegidas que os nossos lares sejam abençoados que as nossas vidas sejam transformadas pela tua graça nossa senhora aparecida restaura a saúde que as portas se abram que a prosperidade chegue que as dívidas sejam quitadas e que a paz reine em nossos corações mãe aparecida sabemos que tu és a nossa defensora que tu és a nossa guia que tu és a nossa mãe amorosa e misericordiosa e é com essa certeza que colocamos as nossas vidas em tuas mãos que possamos testemunhar as maravilhas que tu operas em nossas vidas e que possamos sentir o teu amor em cada momento sermos instrumentos da tua paz e da tua graça nossa senhora aparecida nós confiamos a ti os nossos sonhos mais íntimos os nossos milagres impossíveis sabemos que tu estás conosco que tu nos ouve e que tu nos atendes e é por isso que com o coração cheio de gratidão e fé te louvamos e te agradecemos certos de que o milagre já está a caminho de que a resposta já está sendo dada e de que a tua intercessão já está agindo em nossas vidas nossa senhora aparecida mãe poderosa elevamos as nossas preces a ti certos do teu poder intercessor que é tão grande e tão eficaz que jamais nos deixa desamparados tu és a nossa mãe aquela que nos envolve em teu manto sagrado e nos protege de todo mal sabemos que por tua divina intercessão os nossos pedidos são ouvidos pelo pai celestial com imenso amor e misericórdia ó mãe aparecida a tua intercessão é tão poderosa que os milagres acontecem de maneira surpreendente com uma rapidez que nos deixa assombrados quando tudo parece perdido quando a esperança está prestes a se esvair tu mãe amada intercedes por nós e fazes com que o impossível se torne possível não há barreiras não há limites não há dificuldades que tu não possa superar por nós em nome de todos que ouvem esta oração clamamos a ti nossa senhora aparecida para que continues a olhar por nós com teu olhar de amor e compaixão sabemos que tu nunca falhas que nunca deixas teus filhos sozinhos que sempre atendes aos nossos pedidos com rapidez e eficácia tu és a mãe que acolhe as nossas dores que entende os nossos sofrimentos e que age prontamente para transformar a nossa tristeza em alegria mãe santíssima nossa senhora aparecida é com fé inabalável que colocamos diante de ti todos os nossos pedidos todas todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades sabemos que deus em sua infinita bondade e poder ouve cada uma de tuas súplicas por nós e responde com amor e generosidade é por isso que em teu nome mãe querida pedimos ao pai celestial que nos conceda as graças que tanto necessitamos neste momento confiamos nossa senhora aparecida que o milagre impossível que tanto buscamos já está sendo realizado neste exato momento sentimos a tua presença ao nosso lado sentimos o teu cuidado materno sentimos que a providência divina está agindo em nossas vidas basta termos fé confiarmos em ti e na bondade infinita de Deus Pai Todo Poderoso para que tudo se torne possível que todos os nossos desejos mais profundos e sinceros se realizem nossa senhora aparecida em nome de todos que ouvem esta oração queremos te agradecer por nunca nos desamparar por ser sempre o nosso consolo a nossa fortaleza e a nossa esperança tu és a mãe que nos conhece que nos ama e que nos guia em cada passo da nossa jornada e com o coração cheio de gratidão e fé louvamos o teu nome e agradecemos por todas as graças que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir sabemos mãe aparecida que nada é impossível para ti e para Deus sabemos que com fé e confiança podemos alcançar tudo o que desejamos tu és a prova viva de que os milagres existem de que o amor divino é imenso de que a providência divina nunca falha por isso colocamos toda nossa vida em tuas mãos confiando plenamente na tua intercessão e no poder do pai celestial mãe amada nossa senhora aparecida que possamos testemunhar dia após dia os milagres que tu operas em nossas vidas que possamos sentir a tua presença a tua proteção infalível e o teu amor incondicional e que ao final de nossa jornada possamos estar em paz sabemos que vivemos sob o teu cuidado e a tua proteção nossa senhora aparecida mãe de todos nós temos a certeza absoluta de que o milagre impossível que tanto aguardamos já está sendo preparado pelas tuas mãos amorosas sentimos em nosso coração que enquanto elevamos as nossas preces a ti algo extraordinário está acontecendo nos céus algo que só a tua intercessão poderosa poderia mover sabemos que o milagre já é nosso que ele já está a caminho que em um piscar de olhos se materializará em nossas vidas em nome de todos que ouvem esta oração decretamos com fé inabalável que o impossível já se tornou possível o milagre que parecia distante quase inalcançável já está se manifestando provando que para Deus por intermédio da tua intercessão mãe aparecida nada é impossível cada lágrima que derramamos cada súplica que fizemos cada palavra dita com fé foi ouvida e atendida por vós sabemos que o céu se moveu a nosso favor que o impossível está se tornando real diante dos nossos olhos nossa senhora aparecida mãe que nunca desampara é com um coração cheio de gratidão que afirmamos o milagre já é nosso ele já está vindo em nossa direção rompendo todas as barreiras superando todas as adversidades trazendo consigo a paz a alegria e a vitória que tanto almejamos não há força na terra que possa deter o milagre que já foi decretado por Deus Pai Todo Poderoso através da tua intercessão sentimos a tua presença mãe amada e sabemos que este milagre se manifestará de forma tão rápida e poderosa que nos deixará maravilhados tu és a mãe que nunca falha que nunca nos abandona que sempre age em favor com prutidão e amor a todos os filhos e filhas que lhe chamam por socorro e é por isso que mesmo antes de vermos com os nossos olhos já acreditamos de todo o coração que o milagre já aconteceu que ele é real e que ele é nosso em nome de todos que ouvem esta oração declaramos que nada é impossível para quem crê com fé ultrapassamos os limites do visível e acessamos as maravilhas do divino que tu mãe aparecida nos concedeste por tua intercessão sabemos que o que antes era uma preocupação uma angústia uma necessidade urgente agora se transformou em bênção em graça e em milagre nossa senhora aparecida agradecemos porque sabemos que o impossível já está se tornando possível a cura que esperávamos a solução que buscávamos a resposta que necessitávamos já estão em nossas mãos e tudo isso graças a ti que nunca nos deixaste sozinhos nossa senhora aparecida tu és o nosso amparo o nosso socorro e nada absolutamente nada é impossível para quem deposita sua confiança em ti e em Deus pai nossa senhora aparecida mãe santíssima queremos que o mundo inteiro saiba que tu és a mãe dos milagres a mãe que age com rapidez que não falha nunca que está sempre ao lado de teus filhos queremos que todos testemunhem o poder do milagre que já está se manifestando em nossas vidas que este milagre seja um sinal da tua presença da tua proteção infalível e do teu amor incondicional e assim com o coração transbordando de fé decretamos que todas as barreiras foram derrubadas que todos os caminhos foram abertos que todas as promessas foram cumpridas nossa senhora aparecida confiamos em ti e sabemos que o milagre já é nosso que ele já aconteceu e que muito em breve veremos os frutos desta graça em nossas vidas nossa senhora aparecida agradecemos por tua presença por tua divina intercessão e por teu amor incondicional que possamos sempre viver na certeza de que com fé e confiança tudo se torna possível que o milagre que aguardávamos já seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça e que ao vermos o impossível se tornar real possamos sempre lembrar que tu nunca nos desamparas e que com fé em Deus e em ti tudo é possível nossa senhora aparecida rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus amém ó mãe querida nossa senhora aparecida neste momento nos unimos em uma só voz em uma só fé e em um só coração para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que já derramaste sobre nós em nome de todos que ouvem esta oração viemos a ti mãe santíssima para pedir a tua intercessão urgente e poderosa em nossas vidas nós teus filhos e filhas estamos aqui reunidos porque sabemos que tu nossa senhora aparecida és a mãe dos aflitos a consoladora dos tristes a esperança dos desesperados em ti encontramos refúgio proteção e amparo sabemos que o teu amor por nós é imenso e que jamais desamparas aqueles que clamam por teu socorro ó amada mãe nossa senhora aparecida intercede por nós junto ao teu filho amado Jesus e leva até ele os nossos pedidos mais íntimos aqueles que guardamos em nossos corações tu que nunca falhas que és rápida em atender as nossas preces que és a mãe dos milagres pedimos que nos conceda as graças que tanto necessitamos olha por nós mãe aparecida com o teu olhar de misericórdia e compaixão e transforma as nossas vidas com a tua intercessão milagrosa sabemos que o teu poder é tão grande que muitas vezes o milagre acontece tão rápido que nem podemos acreditar por isso mãe santíssima nossa senhora aparecida pedimos que com a mesma rapidez tu venhas em nosso auxílio retirando de nossos caminhos todos os obstáculos todas as dores todas as angústias que nos impedem de viver plenamente tome em tuas mãos sagradas as nossas preocupações as nossas ansiedades os nossos medos e faz com que possamos sentir a paz que só tu pode nos dar mãe de todas as graças nossa senhora aparecida tu que és a mãe dos milagres toca em cada coração que ora contigo agora atende mãe os pedidos que fazemos em nome de todos que ouvem esta oração aqueles que estão nos corações de cada um de nós sabemos que tu não falhas nunca que és fiel em tua intercessão que nunca abandonas aqueles que confiam em ti por isso nossa senhora aparecida pedimos que tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre nós que nossas famílias sejam protegidas que os nossos lares sejam abençoados que as nossas vidas sejam transformadas pela tua graça nossa senhora aparecida restaura a saúde que as portas se abram que a prosperidade chegue que as dívidas sejam quitadas e que a paz reine em nossos corações mãe aparecida sabemos que tu és a nossa defensora que tu és a nossa guia que tu és a nossa mãe amorosa e misericordiosa e é com essa certeza que colocamos as nossas vidas em tuas mãos que possamos testemunhar as maravilhas que tu operas em nossas vidas e que possamos sentir o teu amor em cada momento sermos instrumentos da tua paz e da tua graça nossa senhora aparecida nós confiamos a ti os nossos sonhos mais íntimos os nossos milagres impossíveis sabemos que tu estás conosco que tu nos ouve e que tu nos atendes e é por isso que com o coração cheio de gratidão e fé te louvamos e te agradecemos certos de que o milagre já está a caminho de que a resposta já está sendo dada e de que a tua intercessão já está agindo em nossas vidas nossa senhora aparecida mãe poderosa elevamos as nossas preces a ti certos do teu poder intercessor que é tão grande e tão eficaz que jamais nos deixa desamparados tu és a nossa mãe aquela que nos envolve em teu manto sagrado e nos protege de todo mal sabemos que por tua divina intercessão os nossos pedidos são ouvidos pelo pai celestial com imenso amor e misericórdia ó ó mãe aparecida a tua intercessão é tão poderosa que os milagres acontecem de maneira surpreendente com uma rapidez que nos deixa assombrados quando tudo parece perdido quando a esperança está prestes a se esvair tu mãe amada intercedes por nós e fazes com que o impossível se torne possível não há barreiras não há limites não há dificuldades que tu não possa superar por nós em nome de todos que ouvem esta oração clamamos a ti nossa senhora aparecida para que continues a olhar por nós com o teu olhar de amor e compaixão sabemos que tu nunca falhas que nunca deixas teus filhos sozinhos que sempre atendes aos nossos pedidos com rapidez e eficácia tu és a mãe que acolhe as nossas dores que entende os nossos sofrimentos e que age prontamente para transformar a nossa tristeza em alegria mãe santíssima nossa senhora aparecida é com fé inabalável que colocamos diante de ti todos os nossos pedidos todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades sabemos que Deus em sua infinita bondade e poder ouve cada uma de tuas súplicas por nós e responde com amor e generosidade é por isso que em teu nome mãe querida pedimos ao Pai Celestial que nos conceda as graças que tanto necessitamos neste momento confiamos nossa senhora aparecida que o milagre impossível que tanto buscamos já está sendo realizado neste exato momento sentimos a tua presença ao nosso lado sentimos o teu cuidado materno sentimos que a providência divina está agindo em nossas vidas basta termos fé confiarmos em ti e na bondade infinita de Deus Pai Todo Poderoso para que tudo se torne possível que todos os nossos desejos mais profundos e sinceros se realizem nossa senhora aparecida em nome de todos que ouvem esta oração queremos te agradecer por nunca nos desamparar por ser sempre o nosso consolo a nossa fortaleza e a nossa esperança tu és a mãe que nos conhece que nos ama e que nos guia em cada passo da nossa jornada e com o coração cheio de gratidão e fé louvamos o teu nome e agradecemos por todas as graças que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir sabemos mãe aparecida que nada é impossível para ti e para Deus sabemos que com fé e confiança podemos alcançar tudo o que desejamos tu és a prova viva de que os milagres existem de que o amor divino é imenso de que a providência divina nunca falha por isso colocamos toda a nossa vida em tuas mãos confiando plenamente na tua intercessão e no poder do Pai Celestial mãe amada nossa senhora aparecida que possamos testemunhar dia após dia os milagres que tu operas em nossas vidas que possamos sentir a tua presença a tua proteção infalível e o teu amor incondicional e que ao final de nossa jornada possamos estar em paz sabemos que vivemos sob o teu cuidado e a tua proteção nossa senhora aparecida mãe de todos nós temos a certeza absoluta de que o milagre impossível que tanto aguardamos já está sendo preparado pelas tuas mãos amorosas sentimos em nosso coração que enquanto elevamos as nossas preces a ti algo extraordinário está acontecendo nos céus algo que só a tua intercessão poderosa poderia mover sabermos que o milagre já é nosso que ele já está a caminho que em um piscar de olhos se materializará em nossas vidas em nome de todos que ouvem esta oração decretamos com fé inabalável que o impossível já se tornou possível o milagre que parecia distante quase inalcançável já está se manifestando provando que para Deus por intermédio da tua intercessão mãe aparecida nada é impossível cada lágrima que derramamos cada súplica que fizemos cada palavra dita com fé foi ouvida e atendida por vós sabemos que o céu se moveu a nosso favor que o impossível está se tornando real diante dos nossos olhos nossa senhora aparecida mãe que nunca desampara é com um coração cheio de gratidão que afirmamos o milagre já é nosso ele já está vindo em nossa direção rompendo todas as barreiras superando todas as adversidades trazendo consigo a paz a alegria e a vitória que tanto almejamos não há força na terra que possa deter o milagre que já foi decretado por Deus Pai Todo Poderoso através da tua intercessão sentimos a tua presença mãe amada e sabemos que este milagre se manifestará de forma tão rápida e poderosa que nos deixará maravilhados Tu és a mãe que nunca falha que nunca nos abandona que sempre age em favor com prontidão e amor a todos os filhos e filhas que lhe chamam por socorro e é por isso que mesmo antes de vermos com os nossos olhos já acreditamos de todo o coração que o milagre já aconteceu que ele é real e que ele é nosso em nome de todos que ouvem esta oração declaramos que nada é impossível para quem crê com fé ultrapassamos os limites do visível e acessamos as maravilhas do divino que Tu mãe aparecida nos concedeste por Tua intercessão sabemos que o que antes era uma preocupação uma angústia uma necessidade urgente agora se transformou em bênção em graça e em milagre Nossa Senhora Aparecida agradecemos porque sabemos que o impossível já está se tornando possível a cura que esperávamos a solução que buscávamos a resposta que necessitávamos já estão em nossas mãos e tudo isso graças a Ti que nunca nos deixaste sozinhos Nossa Senhora Aparecida Tu és o nosso amparo o nosso socorro e nada absolutamente nada é impossível para quem deposita sua confiança em Ti e em Deus Pai Nossa Senhora Aparecida Mãe Santíssima queremos que o mundo inteiro saiba que Tu és a Mãe dos milagres a Mãe que age com rapidez que não falha nunca que está sempre ao lado de Teus filhos queremos que todos testemunhem o poder do milagre que já está se manifestando em nossas vidas que este milagre seja um sinal da Tua presença da Tua proteção infalível e do Teu amor incondicional e assim com o coração transbordando de fé decretamos que todas as barreiras foram derrubadas que todos os caminhos foram abertos que todas as promessas foram cumpridas Nossa Senhora Aparecida confiamos em Ti e sabemos que o milagre já é nosso que ele já aconteceu e que muito em breve veremos os frutos desta graça em nossas vidas Nossa Senhora Aparecida agradecemos por Tua presença por Tua divina intercessão e por Teu amor incondicional Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus Amém Amém Amém